Neste final de semana, a gente vai acontecer um seminário, uma roda de conversa para explicar um pouco mais sobre o autismo. Muitas pessoas não têm informação a respeito dos seus direitos. O Emerson Willian tem as informações pra gente sobre este evento. Neste sábado, dia 30, a Liga Acadêmica de Pediatria da UFMS com a Associação de Pais e Amigos do Autista irão promover a segunda roda de conversa com o tema sobre os direitos da pessoa autista. Sobre este assunto, eu vou conversar com o advogado Flávio Belchior, que é um dos organizadores deste encontro. Flávio, onde e em qual horário vai ocorrer esse encontro, essa roda de conversa? Bom, esse encontro ocorrerá no próximo sábado na Casa da Amizade, Rota de Clube, a partir das 8 horas, com previsão de término 11h30, no máximo meio-dia. Certo. Quem estará presente? Bom, foram convidados para participar desse encontro o doutor Tiago Martinho, presidente da UAB de Três Lagos, o doutor Bruno Gobo Gutierrez, defensor público atuante aqui em Três Lagos, e o doutor Roberto Rabelati, que também é advogado e atua aqui em Três Lagos. Quais os objetivos desse encontro, dessa roda de conversa? O principal objetivo é a troca de experiências entre os participantes, pais, amigos, mães de autistas, juntamente com os profissionais, que além de expor a atual situação a respeito da defesa dos direitos dos autistas, também pode esclarecer dúvidas, dicas, atualizar sobre os procedimentos, iniciativas que atualmente estão sendo tomados pelo poder público, mas é principalmente a troca de experiências. Como faz para participar do evento? E ele é gratuito? É um evento gratuito, nós pedimos para que se inscrevam através de um link que foi disponibilizado nas postagens que fizemos nas redes sociais, e também colocaremos a disposição aqui da TVC para divulgação também, mas quem não tiver condição, por qualquer motivo, de fazer a inscrição e aparecer no momento do encontro, poderá participar normalmente, mas pedimos a inscrição porque nos ajuda no planejamento, na organização do encontro. Muito obrigado pelas informações, Flávio, eu volto com vocês aos estúdios.